Pessoal, é o seguinte, não dá pra ver injustiça e ficar calado, talvez seja um defeito que eu tenho, mas eu não consigo ficar calado, eu fico inquieto diante de certas coisas e venho aqui me posicionar e pra quem comenta nos meus vídeos dizendo assim, você deveria não se envolver nesses assuntos, você deveria pregar simplesmente a palavra de Deus, porque você é evangélico, eu quero dizer pra essas pessoas que assim pensam de mim, que evangélico também é ser humano, evangélico também paga impostos, evangélico também faz parte da sociedade, evangélico também tem opinião própria, opinião formada, então evangélico que é evangélico, precisa sim se posicionar diante de assuntos como esse que eu vou abordar aqui pra vocês, sabe? É o luva de pedreiro mais uma vez, o menino do interior da Bahia que ganhou o mundo, é o ser humano brasileiro que mais leva o nome de Deus às nações no momento, é o luva de pedreiro, quer você queira, quer não, é que seja você super religioso ou não, vai dizer, ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso aí, bom, cada um leva o nome de Deus da sua forma, não tô dizendo quem tá certo e quem tá errado aqui, é, vocês aí dizem o que vocês quiserem, mas em todos os vídeos do luva de pedreiro, 99% dos vídeos dele, ele diz, obrigado meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obrigado meu Deus, certo? E são milhões, os vídeos dele é 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, são milhões e milhões e milhões de visualizações e tem levado esse nome de Deus a vários países do mundo, a várias nações, você julga aí do jeito que você quiser dizer, ele não tem nada a ver, ele não tá pregando o evangelho, bom, cada um tem sua forma de levar o nome de Deus e de falar de Deus, o que eu quero enfatizar aqui, é, nesse vídeo, não é essa questão, mas sim, as injustiças que o luva de pedreiro continua enfrentando, enfrentando concernente a o seu ex-empresário, veja só o que aconteceu, como vocês observaram aí no tema, né, o luva de pedreiro mentiu para o Neymar e foi intimado pela justiça, gente, é de cortar o coração, todos vocês sabem que o luva de pedreiro é analfabeto, a mãe do luva de pedreiro não sabe ler nem escrever, o pai do luva de pedreiro não sabe ler nem escrever e nem o luva de pedreiro sabe ler nem escrever, ele assinou o contrato, um contrato com o seu ex-empresário com a multa recisória e 5 milhões e 200 mil reais, ele não sabe nem o que é multa, não sabe nem o que é multa recisória, ele não tem competência, né, até que se prove o contrário, ele não tem competência, nem ele, nem o pai, nem a mãe, de assinar contrato nenhum, porque não, o que tudo indica e leva a crer, não tinha um advogado assim na hora de assinar o contrato, então foi firmado esse contrato, certo, e agora supostamente acredita-se que o ex-empresário acredita que ele descumpriu o contrato e vai ter que pagar essa multa de 5 milhões e 200 mil reais ao empresário ou ter que tudo que for arrecadado daqui pra frente, até 2026, dar 30% ao empresário, agora, ontem, ou melhor, hoje, o Falcão, o Falcão foi 4 vezes o melhor jogador de futsal do mundo que está empresariando agora o luva de pedreiro, ele disse em uma entrevista de podcast, que o menino participou de um programa na Globo, no Luciano Hulk, Domingão com o Hulk, e o Luciano deu 10 mil a ele, e 5 foi pro empresário, 5 foi pra ele, 5 pro empresário, 50%, gente, é de cortar coração, viu, eu tô aqui fazendo esse vídeo indignado com aquilo que nós chamamos de injustiça, eu vou sempre, quando tiver alguém, tiver muita relevância assim no cenário, e foi injustiçado, sabe, e alguém faltou com humildade com ele, eu vou estar aqui falando contra a injustiça, e falando a favor da humildade, o ex-empresário dele, gente, o ex-empresário dele fez algo assim que, é, o povo tá meio que, assim, indignado, olha, o luva de pedreiro foi pra um país aí, fazer uma publicidade, ainda obedecendo contratos, né, parcerias com outro empresário, e ele foi cumprir essa agenda, e quando ele tava no aeroporto, gente, ele foi intimado pelo oficial de justiça, vocês vão, vão ver aí o vídeo. Fala minha tropa, galera, cheguei agora de Marrocos, galera, cansado, 10 horas de voo, doido pra ver minha família, pai, maninha, meus amigos, pensa que não, quando eu chego no aeroporto, cheio de gente, galera, cheguei com intimação, eu intimado, negócio empresarial aí, mano, porra, mano, eu nunca esperei isso não, na minha vida, falar a verdade, eu tô no certo, mano, eu não quero mal de ninguém, não, mano, falar a verdade, eu tô no certo, ganho a intimação, mano, rapaz, mano, não esperei isso não, eu sendo intimado, mano, eu fiz o que, pelo amor de Deus, pra ser intimado, negócio de intimação, eu tô no certo, os caras querem dizer que o cara tá errado, mano, porra, mano, tô triste pra o cara ser intimado, no meio de gente, mano, o pessoal tudo olhando o oficial de justiça, dizendo que o cara tá intimado, negócio de empresário, meu Deus do céu, assim mesmo a vida, vamos defender o que não chega lá. Como vocês acabaram de ver, gente, uma intimação, a intimação deveria ser feita, na casa do Luva, ele tem residência fixa, mas foi ali na frente de todo mundo, gente, ele passou o maior constrangimento, como vocês ouviram ele dizer, isso não se faz com ninguém, o menino, o menino é um menino ingênuo, muito inteligente, mas ele não sabe ler, não sabe escrever, gente, ele não sabe diferenciar o que é 10 milhões de reais pra mil reais, pra ele não tem muito valor os números, sabe? então veja só, gente, como são as pessoas, o Luva de Pedreiro, ele mentiu pra o Neymar, ele teve com o Neymar, e o Neymar fez uma indagação que muitos de nós fizemos, diz assim, Luva, por que que na sua placa lá do YouTube tem o seu nome e o nome lá do empresário, lá da empresa? Aí, o Luva disse assim, é porque são duas placas, é uma no meu nome, parceiro, e outra no nome lá do empresário, parceiro. Ele disse isso chorando pra o Falcão, diante do pai e da mãe, que teve que mentir, porque o empresário disse que era duas placas, sendo que só é uma placa, com o nome da empresa lá, vinculada ao nome do menino, que foi uma conquista dele, mérito dele, esforço dele, ele é o criador do conteúdo, ele foi notado pelo mundo através do seu esforço, da sua humildade, e agora, o menino vive um pesadelo, sabe? Eu acredito, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que quando o juiz ou a juíza pegar essa causa que for, que for assim pra julgamento assim, eu acredito que ela vai analisar o ele, e vai ver que o Luva, que o Luva é inocente, que o Luva não pode pagar por algo que ele não fez, gente, sabe? É muito importante a gente saber ler e escrever, acredito eu que agora o Falcão, ele fará questão, questão de colocar, de fazer com que o Luva aprenda a ler e escrever, no mínimo ele tem que aprender a ler e escrever, os pais dele também, entendeu? Porque agora o mundo se abriu pra ele, de uma forma tal, que ele precisa ter noção das coisas, o motivo desse vídeo aqui é dizer, não pra esse tipo de gente, rapaz, sabe? Que amor é esse ao dinheiro, ao poder? Imagina aí, gente, aqueles contratos grandes, se 10 mil, 10 mil reais, o Falcão disse que 5 mil foi pra ele e 5 mil pro menino, e na conta do menino, o que tinha passado lá era 7 mil e 500 reais, tinha sido movimentado, não é que tinha na conta do menino, imagina aí quando começasse a entrar as boladas grandes, ele vai dar entrevista agora, vai passar amanhã, no programa da Record, no domingo maior, acredito, o Cabrinho foi lá fazer uma entrevista com ele, com o ex do Luva de Pedreiro, do ex-empresário, eu não sei quais são os argumentos que ele vai mostrar lá, porque toda moeda tem as duas faces, a gente não pode ser ignorante e defender um lado sem saber do outro, mas essa moeda aí tá clara, as duas faces a gente já viu, tá nítida, as duas faces dessa moeda aí, o Falcão fez com o Luva em dois dias, o que o seu empresário não fez durante esses meses todos, ele mora numa mansão de luxo, entendeu? Ele é a família dele, isso aí sim, o Falcão merece aplauso, o cara digno, o Luva de Pedreiro caiu em boas mãos, ele passou por maus bocados, por maus momentos, mas acredito eu que agora o negócio vai andar, estou aqui manifestando aqui a minha, meu descontentamento, sabe, com essa situação, Deus abençoe o Luva, que Deus abençoe tantas outras pessoas que estão passando pela mesma situação, pessoas anônimas, cuidado com quem vai agenciar a sua carreira, cuidado com o que você tá assinando, se não souber o que tá assinando, chama um advogado, às vezes a pessoa, a gente acredita demais nas pessoas, o Luva tem esse defeito que ele disse mesmo em entrevista a Cabrini, eu tenho um negócio comigo, Cabrini, que eu confio demais nas pessoas, eu penso que todo mundo é bom, mas todo mundo não é bom não, tem gente que tá com você lhe abraçando, porque tá interessado em alguma coisa sua, quando consegue ou quando não consegue, aí se revela, e você conhece depois quem são as pessoas, eu sou o Sátrio Araújo, e essa é a sua TV para o, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.